Tem coisas que a gente não pode mudar Perguntas perdidas pelo ar Como o frio, o espelho d'água envolver Você, se a vida resposta já não tem A gente precisa confiar Sem ter medo de abrir o coração Se o mar se agita e o seu barco está na deriva Feito em pedaços Ele vem e acalma a tempestade Basta acreditar Se ele cuida de você Com tanto amor que não dá pra medir Vai lhe mostrar que o céu Jamais deixou de ser azul A brilhante estrela da manhã L'enxugará dos olhos toda lágrima Então vem e descansa em Deus Tem coisas que a gente jamais vai saber Respostas perdidas pelo ar Como espelho a refletir O esperar em Deus Se a vida resposta já não tem A gente precisa confiar Sem ter medo de abrir o coração Sem ter medo de abrir o coração Esse amor que não dá pra medir Vai lhe mostrar que o céu Jamais deixou de ser azul A brilhante estrela da manhã A brilhante estrela da manhã E enxugará dos olhos toda lágrima Então vem e descansa em Deus Se ele cuida de você Com tanto amor que não dá pra medir Vai lhe mostrar Vai lhe mostrar que o céu Jamais deixou de ser azul A brilhante estrela da manhã E enxugará dos olhos toda lágrima Então vem e descansa em Deus Então vem e descansa em Deus Não tem como não descansar nesse pai maravilhoso, né gente? É um pai lindo, maravilhoso Exatamente, é um amor diferente E esse louvor, Alex, a gente está assim Recebendo no espaço feminino De forma totalmente inédita Presente Primeiríssima mão A gente não tem essa música ainda Especificamente um CD ou DVD Essa música entrou digitalmente Ela só é vendida e espalhada digitalmente Só via internet Na realidade, o novo som que grava O DVD comemorativo Marcinha De 25 anos agora, dia 18 de julho É onde essa música vai entrar Como um bônus strike no nosso DVD Maravilha Com a primeira mão aqui no espaço Agora isso tudo Porque Deus é muito maravilhoso E bom demais, né? Esse louvor, essa música espelho Você está recebendo assim como um presente de Deus Alex Gonzaga hoje com a gente Então vamos fazer o seguinte Vamos curtir uma comida bem gostosa Vamos lá É uma moqueca de peixe Mas a gente está indo lá para a cozinha Enquanto isso você acompanha Corta na tela com uma sugestão de filme bem legal Tino é um pai de família comum Que vê sua vida virar de ponta cabeça Após ganhar na loteria Levando uma vida de ostentação Ao lado da mulher Jane Ele gasta todo o dinheiro Em apenas 15 anos Ao se ver quebrado Tino aceita a ajuda do vizinho Amaury Um consultor de finanças super burocrático Tentando evitar que Jane, sua esposa Descubra a nova situação financeira Afinal, ela está grávida do terceiro filho E não pode passar por fortes emoções Tino se envolve em várias confusões Para fingir que tudo continua bem Para isso, conta com a ajuda do melhor amigo Adelson e dos seus filhos Curta na tela Até que a sorte nos separe Ó, hoje nessa cozinha Alex Gonzaga Assim, prêmio, presente pra gente E vamos curtir então uma muqueca, é isso? Exatamente Eu sou filho de nordestino, gente Eu sou carioca, mas não sou da Gema Eu sou da Clara, né? Porque meus pais, né? É, sou da Clara Da Gema são os meus filhos agora Que já nasceram também no Rio, né? Mas meus pais, como os bons nordestinos Vieram pro Rio de Janeiro E se conheceram E a partir dali eu comi E vim crescendo com muito peixe Peixe, né? Peixe sempre com muqueca Tá Papai sempre fazia um peixe Eu gosto muito de peixe, obviamente um peixe a muqueca Com o leite de coco Porque dá um temperinho especial Dá um temperinho diferenciado Aí você pode acompanhar com arroz Legal Arrozinho branco, pessoal É muito simples Tá Toma aqui, você é meu auxiliar Tá, eu sou su-chefe hoje Su-chefe Olha o mesão plástico aqui todinho Já preparado Tudo certinho, bonitinho Isso, vamos lá Que tal peixe já cortado em postas, né? Eu recomendo sempre namorado, um robalo Um peixe mais nobre porque é legal Porque ele não desmancha muito, tá? Mas não que você não possa fazer com outro peixe Mas se puder ser um namorado, um robalo É legal, um badézinhozinho também é legal Fácil Pegamos aqui, já estão cortadinhas as postas Vamos colocá-las Você quer que coloque um azeitezinho? É, não, deixa eu só entender o pessoal o seguinte A gente não vai botar o azeite agora A gente vai colocar aqui pra dar uma Uma muquecadazinha de leite Olha eu querendo ensinar o chefe Márcia Costa, se coloca na sua posição Na sua posição Vai, então pronto Vamos botar aqui Daqui a pouco a gente vai botar o azeitezinho Só pra dar aquela Porque o peixe ele já dá massinha Em pessoas de casa Com muita água Ele mina muita água Ele mina a água demais Então se a gente puder dar só uma viradinha É ótimo Deixa eu só colocar aqui um pouquinho mais alto Isso, bota aí você que saca da tua temperatura aqui Ó Fez isso aqui só pra ele dar aquela seguradinha Tá vendo aqui? Ele já Já não tá tão cru Já não tá tão cru Tá certo Segura aqui pra mim Isso 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 E o peixe é bem também sensível, né? Sensível demais Você tem que tentar manusear o mínimo pra ele não quebrar, né? Por isso que tem que ser um peixe legal Aqui ó Um lado e o outro Ele já deu esse branqueamentozinho aqui Agora sim a gente vai botar um pouquinho de azeite Não em cima Em cima Em volta Pra ele não ficar também com aquele gosto de azeite o tempo inteiro Ele já começou a fritar E agora a gente vai montar Enquanto ele tá fazendo essa friturazinha aqui A gente vai montar Fazendo o que? Pegando um pouquinho de sal Botando um pouquinho A gente vai botar sal duas vezes nele, tá? Esse primeiro sal aqui ele também vai ajudar a dar uma secada no peixe Porque eu não quero deixar ele fritar, gente Botar um alhozinho Pra também dar uma Moquecadazinha E a gente vai montar Exatamente Olha que cheirinho gostoso já, mas que delícia Gente Tô adorando esse Vamos dar uma montadinha só com esse É tudo em cima, gente Ó Cebola Em cima dele E a gente vai deixar a cebola aqui ficar exatamente em cima dele Vamos botar aqui Um pimentãozinho colorido Pra dar também Um movimentozinho de cor Na moqueca Pegamos agora assim um pouquinho mais de sal Pra salgar também a própria cebola E depois ele vai obviamente sozinho se colocar O peixe ele já solta uma água É importante a gente verificar que o peixe ele solta a água Pegou isso aqui, a gente vai jogar o leite de coco Gente, Alex Gonzaga hoje na nossa cozinha Gente, é a primeira vez que eu faço isso em televisão Eu só faço em casa, tá? Olha isso, gente Só faço em casa, só pra família Só bênção mesmo Só Deus me errou Porque não um pouquinho de Lógico, né? Um pouquinho de pimenta pra dar um Como a gente fala, um grauzinho só Só pra dar uma E a partir daí A gente vai deixar ele dar essa moquecadazinha Ele vai se auto-cruzinhar Vamos botar isso aqui Daqui a pouco a gente vai botar o cheiro verde A gente não vai botar agora não Deixa cozinhar Vamos deixar ele aqui Por uns 15 minutinhos 15 minutinhos em casa Vai ficar 10, 15 minutinhos Você vai verificando a consistência do próprio peixe Se o peixe for um peixe que esteja com a posta mais fininha Não tem problema Mas durante 15 minutinhos Quando faltar 5 minutinhos pra você tirar Você vai pegar o cheiro verde Vai jogar em cima pra ele não ficar muito migalhado Isso aqui é uma fina E vai condensar aqui mesmo Gente, deixou mais 10 minutinhos O peixe tá pronto Sem você precisar mexer E isso aqui vai dar um sabor super especial Quem gostar de limão pode botar um limão Gente... Fácil, fácil Tudo de bom, né? Tudo! Absurdamente tudo de bom E prático, mano Prático Dando só uma olhadinha E prático Gente... Não tem problema Tudo tranquilão Eu acho que o peixe talvez seja um dos pratos mais fáceis De ficar pronto, gostoso e bonito Eu tô adorando Agora, Alex A amiga de casa tá assim Já impactada que você tá aqui, né? Fazendo essa moquê aqui pra gente Ela foi impactada da minha esposa quando fez esse vídeo Ela falou que delícia, que legal Não, gente E tá ao vivo, viu? Tá ao vivo se você quiser perguntar alguma coisa 21-12-62-212 Eu tô falando se eu perguntar agora No seu horário de 3h30, hora de Brasília Agora é o seguinte Diz pra ela, então, nessa cartelinha Os ingredientes que ela vai estar precisando pra moqueca Fácil, fácil, fácil Moqueca de peixe Os ingredientes 1kg de peixe, né? Namorado roubá-lo, eu falei Imposta, já limpa, bonitinho Você vai ter aqui o cheiro verde Daqui a pouco a gente vai botar aqui É o coentro, cebolinha Você faz misturado Uma cebola cortada em rodela Dois pimentões Eu sugiro amarelo e vermelho Não que não possa ser o verde É porque ele dá um coloridozinho Mas o sentido de sabor é o mesmo Alho, sal, a gosto, azeite E 200 ml de leite de coco E se você dobrar 1kg virar em 2 Você vai dobrando a quantidade de ingredientes Agora a gente vai lá pra nossa sala Que a gente vai bater um papo Fogo baixo, tá? Agora é fogo baixo Importante É o mais brando possível que você botar Fogo baixo Já não tem fogo baixo Qual a situação desse programa Desse programa que a ideia hoje O pastor Gisela Xavier É, dá até pra animar Ó, diminuir o ritmo Ideias para diminuir o ritmo E curtir com a família Já começamos com a ideia aí Do Alex Gonzaga Comidinha simples Além de sobrar mais tempo Você não estimula os seus filhos, né? Isso é verdade A fazê-los junto com você Compartilhar Aí já crescem com essa vontade, né? Compartilhar Também É Antigamente era um tabu, né gente? Cozinhar, né? É Homem pra cozinhar e tal E a gente tem visto até nesse lance É coisa de homem, né? Vai pro homem É Até nessa ideia aí Que a gente tá propondo De pensar o que fazer pra diminuir o ritmo E curtir mais a família A gente sabe que a cozinha Ela tá integrada hoje Dentro de casa Como um lugar Que é um lugar de acolhimento De confraternização De convívio De convívio De comunhão É verdade Porque o alimento Ele nos remete a comunhão, né? É verdade Por exemplo Aquela A gente chamou outras vezes de companheiro, né? Chamam muito o pastor Marcelino Que trabalha na Boas Novas, né? Companheiro, vamos lá Vamos sair Me chamam de companheiro Eu chamo de companheiro E o companheiro é aquele que come do meio o pão, né? É Vem tudo dessa origem aí, né? É verdade Mas ó Vocês tem ideias então Pra gente tá diminuindo esse ritmo Ronaldo começou no bloco anterior O pastor Ronaldo tava falando Olha, diminuir o ritmo Dou uma ideia É É Tá trabalhando Dividindo a carga do outro Isso, né? Com certeza Porque aí Nós estamos falando de família Eu não posso estar pensando sempre No meu projeto individual, né? Pessoal, né? Quer dizer Eu diminuir o ritmo É uma coisa Simplesmente eu numa casa ali Num dia que tá um dia de faxina, por exemplo Eu simplesmente não Hoje é o meu dia que eu vou relaxar Justamente naquele dia que todo mundo, por exemplo Programou pra fazer uma faxina, né? Pra arrumar, sei lá, né? Aí tá todo mundo ali fazendo alguma coisa Aí ó Esse não é o momento que você vai tirar pra você, né? Escolher pra relaxar, né? Pois é, né? Que aí entra num processo aí de uma certa injustiça A família inteira de cara fechada pra você É claro que, por exemplo, eu A música que o Alex cantou Pra mim resumiu muito essa questão toda, né? Que falou ali do cuidado de Deus E do venha descansar, né? O convite para vir descansar Porque aí o homem tem que querer também ser cuidado, né? É lógico Por esse Deus, né? Se a gente não abrir essa possibilidade Pois é Ele não vai arrumar o coração É verdade A vida de ninguém pra impor esse descanso que ele nos concede, né? E a Bíblia trabalha muito isso Por exemplo, tem um salmo que diz assim Olha, que se ele não edificar a casa, né? E vão trabalhar os que edificam Se ele não guardar a cidade, em vão Guarda lá a sentinela Ele não tá dizendo que não é pra gente trabalhar Não tá dizendo que não é pra gente se preocupar, né? Ter a nossa cautela, né? Em relação à proteção Mas Ele tá nos convidando A crer, confiar nele, esperar nele, né? Jesus falou muito Sobre a questão da ansiedade Da preocupação De uma coisa assim, exagerada Onde você Só porque tem um monte de dívida pra pagar amanhã Deixa até de dormir hoje E Jesus disse, o que que vai adiantar isso, né? A dívida vai deixar de ser paga no outro dia Porque você ficou agitada, né? O que que vai adiantar você? Vai adiantar um dia Vai acrescentar alguma coisa você se preocupar Pois é, né? E as vezes a gente tá nesse Realmente nesse afã De estar acelerando E não sabe nem porque que tá acelerando Tá correndo por quê? Nem sei por quê Tá fazendo tudo isso por quê? Não sei A gente precisamos realmente nos dar conta Por que tamanha velocidade Por que tanta intensidade de tarefas Por que estamos dizendo sim E abraçando Tentando abraçar o mundo com as duas mãos E tomando muitas responsabilidades Assumindo muitas frentes E o que que isso está movimentando a nossa vida? Como é que isso tá movimentando a nossa vida? E o que que tá fazendo da nossa vida? Em termos de relacionamento familiar Aqui ninguém está te convidando a cruzar os braços, né? E a cair no extremo de dizer Não, não quero fazer nada disso Aqui nós estamos pensando e ideias Pra tentar no que se refere a diminuir o ritmo É exatamente isso, pastora É avaliar o que realmente estamos fazendo Que está caminhando pro exagero E tirando da gente o caminho saudável da convivência familiar É, e a gente não percebe isso no dia a dia, né? Você corre pra fazer o que é mais, assim, urgente Mas não faz o que é mais importante E a família vai ficando, a família vai ficando Aí tem que parar Como a gente tem aprendido aqui nos programas, né? Para, analisa, né? Eu preciso realmente de, até desse emprego a mais Não é melhor fazer uma reunião com a família? E o que que a gente pode diminuir pra estarmos mais em família? Né? Esse lance de ir pra cozinha, por exemplo Eu acho interessante Que a gente tá perdendo o óbito de ficar na mesa Então vamos ficar na cozinha Todo mundo fazendo alguma coisa É Preparando o nosso jantar Então isso é muito importante Mulheres, então, que são muito perfeccionistas Acho que homens também são, né? Mas vamos falar das mulheres Entendeu? Aí a gente chega falando que o filho não tá limpo O filho não tá isso Como é que a escola é preocupada A nota que tirou Ele tem que ser o melhor nisso Melhor naquilo E às vezes parar Pra curtir aquele momento Pra chegar e demonstrar o amor, né? Você chega Vamos falar só que ama Dá um beijo E dá aquele abraço gostoso Antes de falar, falar, falar Né? Eu tinha que sair muito cedo pra trabalhar de manhã? Cedo Dez horas eu tinha que sair Mas o que eu fazia com a Rebeca? A Rebeca, ela vinha pro meu quarto Assim, lá pelas sete horas da manhã Então antes de sair a gente Eu não tinha muito hábito de chegar e ficar brincando ali com panelinha Mas aí eu contava história pra ela Ela vinha me contar tudo o que acontecia com ela no dia anterior, de manhã Ficávamos ali, víamos de desenho Então eu tentava fazer alguma coisa com ela Hoje agora tem esse livro pros adultos colorirem, não é? Então, cada um... O adulto pega o livrinho dele lá do jardim pra colorir Vai começar a colorir com o outro E semana passada teve um menininho da igreja que chegou perto de mim Se eu sou... Até lembrasse desse tema dessa semana Eu tinha prestado mais atenção Mas eu fiquei mais preocupada em dar alguma orientação pra ele Ele tava falando sobre que ele fica muito nos joguinhos, né? Aí ele falou Então pode deixar, pastor Eu já tô tão viciada nesse joguinho Que eu não vou prestar atenção na sua reunião não Porque era reunião de mulheres Mas ele tinha que estar ali Aí... E ela queria falar até alguma coisa familiar, né? Da... 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 Ele pensa o pai que tá puxando Eu senti isso E pelo... Por eu saber o movimento da família Que é que eles tão vivendo O pai tá puxando Justamente pra ter mais interação Mas nem sempre a gente pensa que tá fazendo o melhor Então justamente naquela hora que ele tá no joguinho É melhor você sentar e jogar um pouquinho com ele Com ele, com ele, com ele, com ele Não é? Olha, hoje a ideia aqui é diminuir o ritmo E aproveitar com a família Voltamos já já com esse bate-papo depois do intervalo Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.